Você foi uma devida desgraçada nessa vida, só tô te falando isso. E eu previ tanto fazer, matar por correr, pra mim é uma coisa. Calma, 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 vamos resolver as coisas. Não, já tá resolvido. Juenil Bonfim Queiroz, de 57 anos, é acusado de matar a mulher Francisco Oliveira Queiroz, de 57 anos, e o vizinho deles, a tiros. Ele, que era militar da reserva, responde por feminicídio e homicídio qualificado por motivo torpe. O tribunal do júri vai decidir se ele é culpado ou não. O caso ocorreu em 2019, em pleno dia dos namorados. Depois de chegar de um jantar com a mulher, o militar convidou o vizinho para subir com o casal. Por desconfiar que a mulher estaria tendo um caso com Francisco de Assis, de 41 anos, matou a mulher e, em seguida, assassinou o vizinho. O crime foi registrado pelo marido de Francisco de Assis, que usou uma brecha na janela do apartamento para filmar o que aconteceu. Na época do crime, o militar foi preso temporariamente e, depois, a prisão foi convertida em preventiva. Desde então, ele está à disposição da justiça. Agora, Juenil Bonfim Queiroz aguarda a decisão do júri para saber qual a pena deve cumprir. Um horror, né? A defesa do sargento pediu acesso a uma prova de perícia e esse pedido ainda não foi analisado pelo magistrado do tribunal do júri. Apesar dessa reclamação da defesa, o tribunal manteve o júri. Se condenado, Juenil pode pegar até 60 anos de regime fechado. É, 60 anos, aqui no Brasil não fica isso tudo, né? Você sabe disso.